Paquê isto? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Não faz mal, não faz mal, limpas ao jornal Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Paquê isto? Paquê isto? Paquê isto? Paquê isto? Oh! O Pai Natal já vem Traz um ganda saco No rabo de alguém Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Não faz mal, não faz mal, limpas ao jornal Paquê isto? Paquê isto? O Pai Vitor Maria e a minha mãe ao Pinto da Costa Apoi! Merry Christmas!